Vamos agora com informações lá do sul do país. Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência. Foi numa praia em Santa Catarina. A Força Aérea Brasileira já foi acionada. Quem vai trazer para a gente agora as informações é a Isadora Aires. Oi, Isadora, o que já sabemos sobre essa informação na região sul do país? Bom dia. Bom dia para você, Carol. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o avião acaba se aproximando da faixa de areia e também aterrissando. Era uma aeronave de pequeno porte, como você disse. De acordo com o órgão regional da CENIPA, os investigadores já foram notificados para tentar entender o que aconteceu. A ocorrência envolveu a aeronave de matrícula PT-NYF e os dados também relativos a esse acontecimento já foram coletados por esses investigadores, de acordo com a Força Aérea Brasileira. A CNN entrou em contato com o corpo de bombeiros, que afirmou que não atendeu a essa ocorrência. Nos vídeos, nas redes sociais, como eu disse, dá para ver a aeronave de pequeno porte se aproximando da areia e depois, então, fazendo esse pouso de emergência, Carol. E aí a imagem do pouso de emergência dessa aeronave, aí quando a gente vê ela se aproximando do solo nessa praia em Santa Catarina, nesse momento as causas são investigadas e a Força Aérea Brasileira já foi acionada. A Isadora volta diante de qualquer novidade com relação a esse assunto.